É com muita honra que estou novamente à frente de mais um aniversário da Polícia Militar do Estado de Goiás. Estaremos fazendo uma grande solenidade, mas infelizmente, por essa nova realidade imposta pela pandemia, não estaremos fazendo. Quero aproveitar a oportunidade para solidarizar os meus pesares a todos os familiares de policiais militares que infelizmente foram vitimados por esse vírus. A Polícia Militar do Estado de Goiás vive um grande momento. Estamos tendo reduções históricas em todos os índices criminais. Isso é fruto de um grande trabalho realizado por homens e mulheres em todos os cantos do Estado. Quero agradecer ao governador, doutor Ronaldo Caiado, pela confiança depositada em nós. Ao nosso secretário de Segurança Pública, Rogério Miranda, por nortear as nossas ações. Mas quero, principalmente, deixar registrado o nosso reconhecimento aos nossos policiais militares que fizeram e fazem parte dessa trajetória que se confunde com a história do Estado de Goiás. Parabéns, Polícia Militar, pelos seus 162 anos. Parabéns, Polícia Militar, pelos seus 162 anos. Parabéns, Polícia Militar, pelos seus 162 anos. Obrigado.